9 horas e 42 minutos, Alan Gani, já nos fazendo companhia. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Ótima semana a você e a toda audiência. Segunda-feira é dia de... Boletim Focus. Boletim Focus, que trouxe a estimativa do PIB para 2024, acima um pouquinho da estimativa anterior de 4,37%. Inflação. Aliás, de inflação. Muito pouco também, né? Muito pouco. Aliás, foi um Boletim Focus... Muito pouco, quase estabilidade. Exatamente, Lívia. Foi um Boletim Focus sem nenhuma emoção, né? Porque praticamente não houve alteração. A única alteração foi da inflação, 4,37% para 4,38%. Em termos técnicos, isso não representa nada, né? 0,01%. É, muito pouco. O PIB fica em 3%, o dólar a 5,40%, né? A gente está falando para o final de 2024. E a Selic em 1,75%, né? Então, tinha uma expectativa. Será que ia ter uma nova revisão da taxa Selic? Vamos lembrar que essa taxa Selic, lá no início do ano, a previsão do mercado era de 9%, com viés de baixa. Muita gente acreditava que ia para 8,5%, muito banco de investimento. E agora, 11,75%, que ganhou tração nas últimas semanas, né? Semana a semana, no Boletim Focus, revisão dessa taxa Selic agora em 11,75%. Aparentemente, parou por aí. Tem uma discussão na sociedade se é exagerado ou não, né? Todo mundo acha que deve subir, mas será que deve subir tanto para 11,75%? O governo acha que não, o mercado acha que sim. E falando nisso, amanhã tem a sabatina de Gabriel Galípulo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A expectativa é que também haja essa discussão e aprovação ou não de Galípulo no plenário no mesmo dia. Há alguma, assim, a gente ouviu os nossos analistas, quero ouvir agora a opinião de uma pessoa que representa o mercado. Vamos lá. Alguma chance de ele não ser aprovado? Não, nenhuma chance. É protocolar, é pró-forma, o nome dele já está carimbado. Tem o aval do governo e tem o aval do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto. Então, ele tem o aval aí de ambas as partes, de gregos e troianos, né? Mas tem todo esse ritual, é importante, vão fazer perguntas ali duras para ele, perguntas técnicas até, para saber qual que vai ser o rumo que Gabriel Galípulo vai tomar. Será que ele continua o trabalho de Campos Neto e de toda essa diretoria, né? A mão de ferro aí controlando a inflação ou vai ceder a pressões políticas e mesmo com elevação do cenário inflacionário, vai reduzir a taxa de juros, como foi o Banco Central lá na era Tombini? Essa é a grande pergunta do mercado. Sua aposta? Sua aposta é que Gabriel Galípulo será mais técnico. A conferir, veremos. Obrigada, Gani. Valeu.